Cedo pela manhã, ciclistas, amigos e familiares de Márcia Prado e Júlio Dias deram um trato nas duas Ghostbikes da avenida e as ornaram com flores. A vida é para ser celebrada mesmo, inclusive através da morte. Em seguida, a ciclovia da Paulista foi inaugurada pelos próprios ciclotivistas em uma cerimônia informal cheia de emoção na Praça do Ciclista. Anos de ofícios, manifestações, até projeto básico de ciclovia a gente doou para a Prefeitura de São Paulo. Isso é a consolidação de um acúmulo histórico da sociedade. Essa não é a ciclovia do Haddad ou dessa gestão. Essa é a ciclovia de todos os ciclistas da cidade de São Paulo. O prefeito chegou de bicicleta. Achou bem legal São Paulo se reencontrar com essa perspectiva de melhorar a qualidade de vida. A essa altura, a avenida já estava tomada pela população que veio de várias partes do Brasil. Solta Redonda, Rio de Janeiro. Tínhamos seis pessoas no meu carro. Botei as bicicletas em cima e dei todo mundo junto. Bicicleta hoje em São Paulo está dando exemplo para o mundo, para o Brasil. Na periferia! Na periferia! Na periferia! Cidade e ocupação. Então, esse movimento da ciclovia leva isso para a periferia. É importante que a gente tenha lá pela cidadania. E não tem nada mais exemplar do que isso, do que esse dia aqui na Paulista. A Paulista é tomada pelas pessoas, pelas bicicletas, sem o barulho dos carros, sem a velocidade dos carros. E com música, com cultura, porque assim a gente tem uma cidade mais bonita, mais viva a cidade para o cidadão. E a invasão das bicicletas, bicicletas são para a gente, motor quente, não poluente. Parem os carros, joguem fora o cigarro, queremos respirar, queremos cantar. E a invasão das bicicletas, na ciclovia da Avenida Paulista! E a invasão das bicicletas, na ciclovia da Avenida Paulista!